Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pro graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados viram labirinto E nem se importa mais Se você virou saudade aqui dentro de casa E nem tudo Olá Não pega Cada